Vocês sabem que desistir é fácil. Por que não desistir? Aí, aí é que o bicho pega. E você tem que ter dentro do seu coração aquela mensagem interna sua sobre a sua vontade de nunca desistir. A sua vontade de chegar aonde você vai chegar. A sua vontade de lutar como guerreiro e guerreira que vocês são. No momento que você desistir da sua meta, um pedaço de você morre. No momento que você desistir daquilo que você ama, um pedacinho de você se vai. A pessoa que perdeu tudo tem desculpas para desistir. A pessoa que nunca teve nada está olhando para cima e fala, será que eu vou conseguir chegar na minha meta? Olha ao redor dela e não tem nada. Só desgraça, pobreza. E ela não desiste. Porque ela tem uma razão dentro dela para não desistir. Você precisa buscar essa razão dentro de você. Você precisa ir atrás das suas metas, porque ninguém vai buscá-las por você. Quando a repetição se torna difícil, quando a vontade de não ir à academia, ela aparece. E você não deixa, e você vai. Quando a repetição não vem, quando a ânsia de vômito sobe. Quando você vomita e faz mais uma. Essa é a sua razão para não desistir. Se você não atingir tudo aquilo que você quer como ser humano, o que você vai fazer? Olhar no espelho depois e dizer, nossa, eu desisti. Dentro de você existe um guerreiro e uma guerreira. Você tem que buscar dentro de vocês. Sem isso você não tem nada. Não desista das suas metas. Vá buscar as suas metas, sempre. Não é a culpa da margoreza, do pata, da presidenta. Não é a culpa de ninguém. A culpa é só sua. E se você estiver tendo sucesso, o crédito é só seu. A maneira que você vê o mundo e percebe as coisas. A maneira que você reage ou não reage às diversas e diferentes situações da vida. As atitudes que você tomam ou as atitudes que você não tomam vão dizer se você vai ter vida de felicidade ou sofrimento. Felicidade é uma construção durante a trajetória e a caminhada da nossa vida no nosso dia a dia. Não é um lugar final. É uma construção enquanto a gente viver. Agarre o seu sonho. Todo dia, acorde de manhã cedo e a primeira coisa que você faz é focar. Foque na sua meta. Graga pra você aquilo que é seu. Busque o seu sucesso. Seja tudo aquilo que você pode ser. Sempre. Só assim, você vai conseguir ser feliz. E viver a vida que você realmente merece. Tem vezes que é preciso. Você tem que ter um discernimento. Tem vezes que é preciso você seguir o seu coração. Você seguir o que você sente. Mas tem muitas vezes que isso vai te atrapalhar. Que isso vai te afundar. Muita gente não consegue o seu objetivo por causa de medo. Você tem medo de fazer certas coisas. Mas não é que os corajosos não sentem medo. Coragem não é deixar de sentir medo. Coragem é simplesmente você ter medo. Mas você enfrenta. Você dá um passo pra frente. Você continua. Mesmo diante do medo. Então a primeira cláusula do contrato que eu fiz. Quando eu resolvi mudar minha vida. Foi. Vou mudar meu corpo. E com o tempo eu aprendi o quanto é bom. Olhar pro espelho. E dar tchau. Pra tudo aquilo que você não gosta em você. Você pode ter uma vida de felicidade. Ou você pode ter uma vida de sofrimento e tristeza. Com momentos de felicidade. Não tem vida aqui na terra. De felicidade única, total e absoluta. Não te esqueça. Só você pode fazer isso. Madingle. Madrigal. 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 Madrigal.